Eu sei o que passa na cabeça de todo mundo A sua, 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 a sua Eu tenho duas perguntas pra vocês e eu quero ter respostas agora Galera, quem aqui gosta de sexo? Eu tenho duas perguntas pra vocês e eu quero ter respostas agora Eu tenho duas perguntas pra vocês e eu quero ter respostas agora Eu quero ter respostas agora O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado.